O Tribunal de Contas do Estado quer saber como anda a qualidade na educação infantil da capital e começou uma série de visitas surpresas às creches e unidades municipais de educação infantil, às 1 mês. A visita foi a creche da oficina escola De Angeli, que fica na região norte da capital. A equipe formada por auditores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas foi recebida pelos coordenadores da instituição. Uma reunião rápida para entender o propósito da auditoria surpresa. A auditoria, o propósito dela, o objetivo dela é fazer um trabalho de levantamento de gestão, de infraestrutura e de professores da educação infantil em Belo Horizonte. Durante a inspeção, tudo foi verificado. Documentação e acomodações da creche, que segundo a coordenação, funciona há 28 anos, atendendo hoje a 298 crianças de 0 a 5 anos. Com o auxílio de um engenheiro, instalações como banheiros, refeitório, área de lazer, obras e espaço de aprendizado foram verificados. Basicamente são verificados as condições, estado de conservação e aspectos do tipo, ventilação natural, iluminação, estado de conservação dos pisos, paredes. As auditorias começaram neste mês de abril, aproximadamente 20 instituições de ensino infantil que de alguma forma recebem verba do município de Belo Horizonte e têm sido vistoriadas. Esta é a primeira vez que o Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza uma auditoria para avaliar a qualidade e a infraestrutura da educação pública infantil. O nível de valorização dos funcionários da creche também é avaliado de perto. O plano nacional tem 20 metas. Uma dessas metas, a meta 18, é a valorização dos profissionais do magistério e os não docentes também. Então tem previsão de plano de carreira para os professores, previsão de pagamento de piso salarial nacional. Qualquer irregularidade encontrada vai parar num relatório que depois é enviado à Prefeitura da capital. Nesses relatórios vão ter recomendações para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que ela proceda a melhorias na qualidade, no atendimento à educação infantil no município de modo geral. Não só a gente vai receber orientações que muitas vezes a gente não coloca em prática porque não conhece, e também nós vamos saber que existe aquele conhecimento, o apoio do trabalho que faz.